Tá gravando, beleza. É de gaúcho. Ah, no vermelhinho, beleza. Beleza, tá no vermelhinho. Rapaz do céu! Eu fiz aqui também no cheque, fiz também. Tuca não pode facilitar não. Tuca é sinistro. Não é eu que entreguei o jogo. Você é burro rapaz. É pegar as três e não empatar. Pegar as duas e não empatar. A polícia que não sabe o que você é burro. O problema é isso. O cara não sabe. Eu vou atingir dois. Tem o Las Éguas. Las Éguas? Meu de Goiabira, você pegou. Nas Éguas de Goiabira, você pegou. Antigamente tinha aquele filme, Las Éguas, você lembrou? Las Éguas? É Las Éguas não, é Las Éguas. Tá falando o nome errado. Mas eu acho que tá mais pra Las Éguas. Que Las Éguas? O cara falou que você ia pra segunda divisão. Você tá de sacanagem. É Las Éguas, não é Las Éguas não. Não é Éguas não, cara. O cara não é Éguas. As Melones tá ali, O cara tá ali. Quando estão ali. Eu morro de amor por centre de ma learning. Cadê Larmo 1 belongs. Ela nem lá. Ela não é não tem alkohola. Olha aí, mas vem ali, a Valeria live. Eles são acolhos, pais. Os esglios, apagam tudo. Tem que jogar correndo demais. Aqui, uma vez ele colocou um circo aqui, armou um circo aqui, um circo, aí dava 500 vezes um gato para o leão e ganhava o ingresso. Rapaz, tu disseram os gatos para o leão, colocaram para a canajá e o leão ficou brincando com os gatinhos. O leão era tão mago que nem gostou. Eu cansei de roubar gato dos vigílios para... Você lembra do cavalo do circo? Levou um gato e o leão para o leão. Eu não lembro da hora do meu gato. O gato do leão estava tão mago que não conseguia brincar com gatinho assim. Enfetou rapaz, nossa! Enfetou! Mas não comi o gato. Não comi o gato não. Aí teve um negócio de luta aqui, né? Lembra do... Ah, do tempo da luta livre! O tempo da luta livre! É, ali está livre! Lembra da piada do chicanizo! Tem muita gente que usa sapo, mas não comi a luta. Apanhou? Apanhou? Ele está jogando circo. Aí tinha um negócio de rindo, de porrada. Aí enfoquei a luta e o Paulo doido está no rito. Aí tem o cara do circo que briga. Não rapaz, ele fez a brincadeira aqui, quem entrava e lutasse. Aí eu briguei com o Paulo doido. O Paulo doido ali, ele esquivou... Há muitos anos... Nossa! Caraca! Você está falando da década de... Isso aqui era tudo mato! De... Oitenta! Oitenta, oitenta! Mano, década de oitenta, cara! É, caramba! Esse cara é só... Agora acabou. Depois da internet, acabou o ciclo. Nem cinema também. Oitenta! Década de oitenta! O leão era tão mago, meu irmão. Que nem ele levantava da zona, ele levantava. É igual aquela piada... Que é a piada do... É... O macaco e o leão. O macaco falou assim... Falou assim... O leão! É... Vamos... Vamos ver quem é que aguenta mais? O meu para o outro. Falou assim... Bom... Já que você é pequenininho, vai primeiro você. Aí o macaco foi e chapou o leão. Aí quando o leão veio pegar o macaco, o macaco vazou. E o leão está atrás. Aí... Cuida, cuida, cuida! Aí ele foi esconder do leão. Ele pegou o... Sai de frente a câmera aí! Vai do lado! Ele pegou o jornal para esconder do leão, né? Pegou o jornal para... O macaco esconder do leão. Aí o leão passou e falou assim... Aí você viu o macaco por aí? Falou assim... Qual? Comeu o cu do leão? E falou... Ih! Já saiu até no jornal! Saiu até do macaco aqui, fila da puta! Saiu até no jornal! Filo da puta! Você não viu que o macaco não queria estar no jornal? Filo da puta! Você não viu um macaco por aí? Ele falou assim... Qual? O que ele comeu o cu do leão? Ele falou... Ih! Já saiu até no jornal! O Gaúcho está reciclando bonito! Não! Não! Armou duas batucas do que eu sou foda! Ele joga bem! O problema... O problema... O problema... Perder é normal! Todo mundo perde, né Gaúcho? É normal! Entendeu? Não é só para ganhar! Se o cara for só para ganhar não acaba graça! Ninguém vai jogar com ele! Tipo o Vinicius! O Vinicius não tem muita graça jogar não! Sabe? O cara vai ganhar mesmo? Não! É normal! Já saiu o jornal? Não! Não! O macaco é foda, o macaco é capetadinho. O macaco é capetado. Ao transar pela primeira vez, eu tremo em todo o tempo. Uma coisa temer conta do meu coração. Canta essa música do outro lado, Chauvin. Pé de vinho pega a mão para o dedéu. Vem depois, vem. É você quem? Eu passei com o Zé Carlos. Já que está achatando tudo, velho. Deixa eu só dar uma olhadinha e ver se isso aqui é bom. Oh, meu pai. Aí fica meio esquisito, né? Eu sei que ele vai me ver agora. Eu sei que ele vai me ver agora. Chauvin? Chauvin? Chauvin. Vi. Onde? Ele foi para lá. Não, não. Vem cá. Ele não viu não. Não passou aqui não. Depois de contar a história do macaco aí. O moleque se mediu. O menino está pegando isso. Você está pegando isso? Vou tentar uma loucura. Não, parece que é ele. Ele corre e vai enviar um buraco. Não. Aí, viu? Quem falou que ele está loucura? Agora que eu vi a loucura. Ah, você tinha a ver. Quem é eu? Perdeu? Não, eu ganhei, ganhei.